A cada começo de ano, todos querem saber o que é tendência, o que precisa ser conhecido, aprendido, utilizado no trabalho, na empresa, no dia a dia. No Santa Inovação de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre as tecnologias e inovações que devem vir com força nesse 2024. Fique com a gente! De que forma a inteligência artificial, a internet das coisas, a realidade aumentada devem estar ainda mais presentes em 2024? Estas e outras tecnologias, assim como a sustentabilidade, o consumo mais consciente e o trabalho remoto e com maior flexibilidade, deverão fazer parte da vida das pessoas. E para falar sobre o tema, recebemos aqui em nosso estúdio a Daniela Vieira, ela que é mestre em engenharia de produção com graduação em ciência da computação, também cursou MBA em ciência de dados na Universidade de São Paulo e analista de tecnologia e coordenadora do projeto de inteligência artificial do SEBRAE aqui de Santa Catarina. Daniela, muito bem-vinda ao programa Santa Inovação! Obrigada, Felipe, muito obrigada pelo convite e oportunidade de estar aqui com vocês. Perfeito! Já fiz essa abertura aqui, né, Daniela? E eu já quero começar para a gente ter uma noção, lógico, que a gente vai aprofundar um pouco mais durante o Santa Inovação, o que vai ser tendência em 2024, na sua opinião? Com certeza, os aspectos da tecnologia, eles estão a cada vez mais no nosso dia a dia. Então, todos os negócios, de certa forma, vão ter a chance de se beneficiar cada vez mais dos recursos computacionais da tecnologia. Então, uma das primeiras e fortes tendências do ano, apontadas pelos estudos do SEBRAE, é com certeza o uso de inteligência artificial e tecnologias associadas. Na sequência, a gente compreende que, por conta dos eventos climáticos, né, isso pode afetar, obviamente, os negócios, e principalmente os pequenos negócios. As redes de restaurante, a rede hoteleira, por conta, obviamente, das condições dos ambientes que a gente está vivenciando, né? E posso citar um terceiro ponto que é bastante comentado, né, e sempre em todos os estudos aparece essa questão, que são as mudanças de hábito, as questões econômicas. Evidentemente, nós fazemos agora quatro anos pós-pandemia, e isso significa que as pessoas já se habituaram a um que chamávamos no passado de novo normal, agora é a vida como ela é. E isso nos trouxe também alguns aspectos de tendência comportamental, por exemplo, o consumo. As pessoas estão cada vez mais consumindo de uma forma bem consciente, preocupada, obviamente, com as questões ambientais. Não deixam de consumir, mas consomem com uma perspectiva um pouco diferente do que era no passado. Então, esses três aspectos, eles norteiam as tendências de 2024. Perfeito. Daniel, então você falou que nós temos aí a tecnologia, as ferramentas, né, mas é importante também o usuário, a utilização dessa ferramenta, né, e a adaptabilidade com relação a isso, né? De que forma que essas áreas que já estão presentes aí no dia a dia das pessoas, das empresas também, como é que elas vão estar num futuro próximo? Você falou da atualidade, assim, né? Como é que você enxerga nos próximos anos? Os recursos computacionais, eles não são da nossa geração, né? Obviamente, você vai falar de inteligência artificial, se você estuda um pouquinho a área, vai ver que ela remete à década de 40. Só que, evidentemente, com o passar dos anos e também com a mudança das gerações e dos recursos que a gente tem na nossa sociedade, as coisas vão chegando ao mercado, vão chegando ao nosso dia a dia. Se nós falamos hoje de inteligência artificial, na verdade, ela já está presente na nossa vida há muito tempo, né? Quem nunca usou um buscador para fazer uma pesquisa? Quem nunca usou uma ferramenta que utiliza um GPS para identificar um local? Quem nunca usou uma recomendação dada por uma rede social? Esses são algoritmos e estruturas computacionais da inteligência artificial que estão ali também, né, para te facilitar a vida. Evidentemente, na tecnologia, a gente tem avanços e, dependendo da utilidade social e da utilidade prática daquele avanço, ele fica ou não. Por exemplo, buscadores, GPS, a gente não vive mais sem eles. Mas eu entendo que, cada vez mais, as pessoas têm acesso a isso. Se você contar os estudos, mais de 84% da população brasileira tem acesso ao mobile. Isso significa que são consumidores, de certa forma. Porque, tendo uma internet boa ou não, elas acessam. Estão acessando. Está na palma da mão. Estão conectados. Estão conectados. Então, os sistemas computacionais, de uma forma geral, eles estão sendo desenvolvidos e trabalhados considerando essa nova realidade. Por exemplo, quando você abre o seu negócio, você tem que contar com sistemas de gestão de fluxo de caixa, gestão financeira, gestão de RH, gestão de estoque. São sistemas básicos e clássicos da área da computação. Antigamente, a gente precisava acessar o computador, a gente precisava, enfim, ter toda uma estrutura computacional em casa ou na sua empresa para ter um software. E isso, obviamente, para um pequeno empresário, uma pessoa que inicia seu negócio, que é empresário e só tem ele para contar. Eu, presário. É, eu, presário. É difícil você comprar um computador, ter internet. E hoje não. Hoje você tem um sistema que ele é mobile e ele resolve a sua vida em termos empresariais. E daí, obviamente, a gente resolve a camada de sistemas e daí adiciona elementos computacionais que vão facilitar a vida ainda mais. Como, por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial, muita gente confunde por causa da divulgação em massa que teve do chat GPT, agora, recentemente. Então, associam apenas a isso. Mas como você trouxe exemplos do passado, que já são inteligentes. Eu gosto muito de, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre IA em público, esclarecer o que é inteligência artificial. Porque muito se fala da mídia e as pessoas associam IA como o chat GPT. Mas a inteligência artificial é uma área de conhecimento da ciência da computação e que tem diversas ramificações. Se você olhar a definição clássica de inteligência artificial, ela é uma definição muito simples. São sistemas computacionais que têm a capacidade de, um dado, um grande volume de dados, olhar aqueles dados, aprender com aquilo e utilizar para uma tarefa específica. Então, por exemplo, eu tenho um sistema, como eu estava citando aqui, de rede de relacionamento. São sistemas computacionais que olham um conjunto enorme de dados e que são utilizados para um contexto específico. Por exemplo, aproximar pessoas. Aquele sistema não vai lavar, passar, cozinhar. Ele vai simplesmente conectar pessoas. Então, há um mito associado à temática dizendo que a IA vai, evidentemente, acabar com todos os trabalhos. Ela pode, de fato, automatizar. Ela pode, de fato, e vai auxiliar. De fato, ela vai entrar no nosso dia a dia, mas para propósitos específicos. E daí vem o como eu me beneficio com isso, certo? Porque a questão é, eu empresário, eu pequeno empreendedor, o que eu faço com aquilo? Então, você vai utilizar recursos que facilitam a tua vida. Por exemplo, você citou o chat GPT. O chat GPT é considerado uma das IAs generativas que foram disponibilizadas ao público. A gente tem gene de outras empresas, né? Enfim, Google, Meta, assim, cada uma fez a sua. Mas ele ficou conhecido, de fato. Então, como é que eu posso, eu como empresário, utilizar? Ah, o pequeno empresário, o eu, o empresário, né? Ele não tem braço nem condições de fazer tudo. Mas ele precisa expor o seu produto nas redes sociais, ele precisa produzir conteúdo de qualidade para o seu público, ele precisa segmentar, ele precisa fazer várias coisas. Então, ele pode utilizar essa ferramenta como auxílio para a construção do seu conteúdo. Então, ele pode delinear uma ideia, utilizar a ferramenta e ela aprimorar essa ideia. Isso vai ser bastante útil, porque ele não vai ter, não vai gastar tempo. Mas tem que ser usado com cuidado, porque ela não atende a todo o contexto. Exemplo, estava conversando com uma consultora do Sebrae, ontem mesmo, e ela falava que ela atendia um programa de empreendedorismo feminino e ela usou uma dessas ferramentas disponíveis agora, né, para o público, para criar uma logomarca. E a logomarca não foi o que ela queria, porque a IA generativa tinha viés. E isso também é um conceito muito importante para esclarecer ao público. O que é o viés da IA? A IA, ela foi criada para um propósito específico e ela usa um conjunto de dados enormes. Mas esses dados são colocados em algum lugar. E esses lugares têm padrões. Por exemplo, no sul do país, no norte do país, tem um perfil de estereótipo de pessoas diferente. Então, quando você fala do empreendedor, em geral, no Brasil, a gente tem o estereótipo de que ele é um homem, na faixa de idade mediana. Mas eu estou falando de um programa de empreendedorismo feminino. Que vai pegar essas informações do banco de dados lá e vai gerar algo que não é... Uma marca masculina. Não é o que eu quero. Então, eu gosto de destacar que a IA, ela vem com tudo em 2024. Ela vai ficar, vai. Mas ela vai ser utilizada em contextos específicos, aonde ela for útil. E se aprimorando com o decorrer do tempo também. Exatamente. Perfeitamente. Você falou do SEBRAE e eu acho que é importante, né? Você como representante do SEBRAE aqui. Como que em Santa Catarina é a participação do SEBRAE nessa inserção, que é relativamente nova, apesar de já estar há muito tempo, como você citou aqui. Mas na utilização do dia a dia das empresas ainda é recente, né? Como é que o SEBRAE faz esse trabalho de abordagem, né? De orientação aos empresários e até à sociedade como um todo. Santa Catarina, dentro da figura do Nacional, é reconhecida pelo Nacional como um estado de tecnologia e inovação. E o SEBRAE, obviamente, participa disso. O SEBRAE tem cursos, capacitações muito valorosas, programas específicos para o treinamento do empreendedor. E consultorias especializadas. Então, você, empresário que tem uma deficiência de conhecimento a respeito da área de tecnologia, pode procurar o SEBRAE, falar da sua dor. E o SEBRAE vai orientar você naquilo que a gente tem no portfólio. Ou um curso, ou uma consultoria especializada, ou uma orientação para que se insira dentro de um programa. Tem vários programas riquíssimos do SEBRAE que você pode utilizar em seu benefício. Costumo citar, para o empreendedorismo feminino, o SEBRAE delas, tem um programa de diagnóstico que o consultor vai até a sua empresa. Aqui em Santa Catarina nós chamamos de como anda a sua empresa. E aplica um diagnóstico para identificar quais são os gargalos, os problemas da sua empresa. A gente tem um programa também dos agentes locais de inovação, que são pessoas com conhecimento técnico a respeito da área de inovação, qualificadas, geralmente com mestrado, doutorado, porque a classificação do programa é rigorosa. E ele vai até a empresa para mostrar o que tem de inovação. Então, o SEBRAE tem vários meios. Além disso, o próprio SEBRAE Santa Catarina investe em tecnologia de inteligência artificial para ofertar ao nosso cliente o melhor do que tem no mercado. E está descentralizado? Todas as regiões têm representatividade? Todas as regiões têm representatividade. Você pode procurar uma agência ou uma sala do empreendedor ou até mesmo um atendimento online e a gente vai estar lá disponível para atender, porque é toda a rede integrada. Perfeito. E sobre a realidade aumentada, o que tem de tendência nessa área linkada com a inteligência artificial também, utilizando essa questão da realidade aumentada? Já é presente aqui nos Estados também? A realidade aumentada, ela teve alguns anos onde ela foi realmente muito comentada, muito falada e assim, criou muita expectativa a respeito do que seria a realidade aumentada. Até a gente falava do metaverso e dizia, nossa, a gente não vai ter mais escritório, vai ser tudo metaverso. Vai ser uma loja virtual onde eu posso encostar no produto? Não, isso, vai ser. Mas assim, é aquela questão que eu havia comentado sobre a Ea também, é a realidade, a vida como ela é. A tecnologia vai chegar? Vai chegar, mas ela vai ser aplicada aonde ela tem relevância. E no caso da realidade aumentada e a realidade virtual, eu incluo junto, né? Ela pode ser utilizada, por exemplo, em alguns aspectos do varejo. Hoje, por exemplo, você pode utilizar sistemas para experimentar a sua roupa, para ver se aquela roupa cabe você ou não, usando a realidade aumentada. Você pode ter acesso a informação, cardápio, menu, diversos segmentos, utilizando a realidade aumentada, no qual você aponta o QR Code e vem uma demonstração, uma apresentação. Mas ainda existe um mito na questão da realidade aumentada, que são as plataformas que você vai ver aqui, 3D, de repente eu vou clicar no botão aqui, virtual, dedo, 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 e tudo acontece. Tudo acontece. Mas isso precisa de infraestrutura, precisa de hardware associado. Nós temos mesas hoje que projetam hologramas, só que isso ainda está em um âmbito que não é acessível economicamente falando. Então, a realidade aumentada, sim, é uma tendência, ela veio para ficar, mas é lá onde ela é mais útil. E nesse caso do comércio, do varejo, tem aplicabilidade, sim, para você atrair o seu cliente, para você dar uma nova experiência para o seu cliente. Porque, obviamente, em 2024, assim como vinha nos últimos anos, cada vez mais ganha relevância o aspecto da experiência que você fornece para o seu cliente. Algo sensorial. Algo sensorial. Você não precisa vender para todo mundo, você precisa vender com valor agregado para o teu público, dando a melhor experiência para ele. E isso é relevante. Valorizando o tíquetes, tudo. Valorizando o seu tíquetes. Não é aquela coisa, eu não preciso pulverizar o meu mercado, o meu negócio. Eu posso atender uma pessoa. Se essa pessoa for bem atendida, ela vai valer por 100. Então, eu adequo a minha operação para isso. É claro que, de novo, cada segmento tem que ver a sua realidade e ver aquilo que se aplica. Certo. Daniel, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no Santo Inovação. A gente vai voltar falando aqui das tendências para 2024, principalmente nessa questão de tecnologia, inovação, inteligência artificial. Então, não saia daí. Voltamos já, já com o programa Santo Inovação. Voltamos com o programa Santo Inovação aqui pela TVA. Hoje, recebendo a Daniela Vieira, ela que é analista de tecnologia e coordenadora do projeto de IA do Sebrae de Santa Catarina. No bloco anterior, a gente estava falando sobre realidade aumentada, as tendências para 2024. E eu queria saber, na sua visão, quais são os desafios quando a gente fala no uso da inteligência artificial? Porque nem tudo são flores, a gente tem alguns desafios também. Como que você enxerga essa questão, Daniela? Eu havia comentado no primeiro bloco que a inteligência artificial é construída em cima de um conjunto, um grande conjunto de dados. E esse é um dos desafios da IA. A questão da massa de dados. Hoje, todos nós produzimos dados para o desenvolvimento de inteligência artificial, usando a rede social, dando a nossa informação para os sistemas computacionais. E, obviamente, isso pode criar aquilo que eu havia comentado, que é o viés. Então, esse é um dos problemas a serem tratados com o uso da IA, o viés. Por isso, eu sempre destaco ao empresário ou à pessoa física que quer utilizar a IA. Eu tenho que compreender o contexto no qual eu vou aplicar ela para saber se ela vai ter viés ou não. Imagina fazer uma campanha de marketing só construída em IA, no qual ela tem viés de público. Isso não vai te atender. No Sebrae, nós temos um grande desafio com relação ao uso e o desenvolvimento da IA. Justamente por isso, porque nós analisamos um grande volume de dados e precisamos, nesse caso, corrigir algumas discrepâncias. Dito isso, a IA generativa, ela tem a capacidade de gerar tanto texto, quanto áudio, quanto imagem de uma forma contextualizada e livre. Isso quer dizer que a IA, apesar de você treiná-la de uma forma controlada, ela responde o que ela quer. Então, você tem que cuidar de outros aspectos, que são os aspectos éticos e morais. Se você vai expor para o seu cliente uma IA generativa, por exemplo, nós do Sebrae, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de uma IA generativa, que vai atender ao nosso público. Isso significa que eu estou colocando a marca do Sebrae atrás dessa, endossando essa IA. Então, ela não pode ter viés, ela não pode tratar de aspectos polêmicos, ela não pode provocar situações que denigram a imagem do IA. Tem que ser mais neutra. Do Sebrae. Então, é importante a questão do aspecto ético e moral. Dito isso, nós, como sociedade, nós precisamos discutir a temática da IA, porque a gente não pode, obviamente, esperar os aspectos legais virem, regulamentar a IA. A gente tem, obviamente, o apoio e o suporte de grupos que estão estudando as leis e as normativas para o uso e o tratamento da inteligência artificial. Mas nós, como sociedade, nós temos também que tratar essas questões. Há exemplo do que aconteceu nas eleições, que era a campanha que teve contra fake news. Com o passar do tempo, as pessoas não passaram a não replicar aquele conteúdo, porque era fake news. Então, é aspecto cultural. Da mesma forma, eu cito o exemplo, que na década de 80, as pessoas não usavam cinto de segurança. Hoje, é incabível você entrar num carro e não botar o cinto de segurança. Então, muito o que se fala das polêmicas associadas à IA, também está no aspecto do uso e do consumo dela. E vem outras mudanças também, né, Daniela? Até de legislação. Por exemplo, a deepfake, né? Que hoje a IA está avançando tanto que a gente consegue colocar a voz, a imagem de uma pessoa lendo um texto ali e a pessoa leiga não consegue distinguir se é real ou não aquilo, né? Ó, veja a sequência. Eu comentei ali do conceito da IA, né? Que ela é aplicada para um contexto específico e aí a generativa foi construída em cima de redes neurais. O que que acontece? A IA não cansa. Ela não vai dormir em casa, ela não tem final de semana. Ela vai aprendendo numa velocidade que é a velocidade computacional, ou seja, os recursos computacionais e a internet estão aí para alavancar isso. O que que aconteceu com a IA generativa? Eu tenho a capacidade de gerar um conteúdo completo e contextualizado dependendo da minha demanda em áudio, texto e imagem. Isso significa que, obviamente, nós, como seres humanos, a gente pode usar isso para o bem ou para o mal. E, nesse caso, algumas pessoas construíram esse conceito de que eu posso usar uma personagem, uma personalidade pública, posso sintetizar uma voz dessa personalidade pública e fazer ela produzir um conteúdo fake. E daí criou a Deep Fake Faces. É a Deep Fake, né? E isso não é a IA. É a pessoa que usou, é a pessoa que construiu, o grupo, né? O grupo de pessoas que construiu. Então, como eu havia comentado, a gente, como sociedade, tem que avaliar e julgar isso. É interessante eu, como usuário, compartilhar um Deep Fake, por exemplo? Por que que eu vou fazer isso? Que benefício eu tenho? Então, a gente tem que ir moldando, né? Até a gente conseguir, de fato, um regramento, uma legislação que nos auxilie nisso. Perfeito. Voltando a falar do Sebrae, ali você coordena uma área, né, Daniela? Aqui vocês criaram um avatar, é a Liz, né? A Liz. A Liz. O que que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse projeto? Em 2020, eu recebi um desafio no Sebrae, que era como que eu poderia usar a tecnologia pra escalar o nosso atendimento. Porque o Sebrae, apesar de ter toda a capilaridade no Estado e no país, a gente não consegue alcançar todas as pontas. Então, cada vez mais, a gente busca isso. Dar acesso, ter capilaridade no atendimento. E o nosso desafio era como usar a tecnologia. E veio a pandemia. E daí, eu tinha já uma história, né, estudando a inteligência artificial já de longa data. Então, eu pensei, poxa, se eu pudesse utilizar o conteúdo que a gente tem no Sebrae e construir uma inteligência que possa dar a resposta ao cliente. porque, assim, se você olhar pelo aspecto de negócio, qual é a maior dor do empresário? O empresário, ele monta o seu negócio, ele é expert naquilo, mas a maior dor dele, em geral, é porque ele tem dificuldade de acesso ao negócio, a fazer negócio, a fazer business, né? Mas o Sebrae, gente, o Sebrae é o pivô da rede. Ele conhece todo mundo, ele interessa com todo mundo, ele está em todo lugar. Então, por que não usar todo esse conhecimento e dizer ao empresário, olha, eu conheço a tua dor e o teu caminho é esse, ou o teu caminho é aquele. Então, isso eu consigo fazer com o IA. Eu consigo, através do conjunto de informações que a gente tem do Sebrae, do conjunto de informações a respeito do cenário de mercado, eu consigo apontar para o empresário, dado a dor dele, qual é o melhor caminho. E daí, evidentemente, a gente também olha pela experiência do usuário. Aquele é outro aspecto que eu havia comentado. A gente tem que entregar uma tecnologia, mas é uma tecnologia com experiência. E as pessoas, isso é apontado também como tendência de 2024, as pessoas querem contato com pessoas. Aquela história de que eu automatizo a minha central de atendimento que eu não falo com ninguém, não cola mais. Mas a Liz é humanizada, então. Então, a gente construiu a Liz. A Liz, ela foi construída como uma persona. E a ideia futura é que a gente desenvolva isso cada vez mais, mas ela é uma persona. ela tem uma interface. Essa interface, ela foi construída considerando o parâmetro do empreendedor e o biotipo do empreendedor. Então, ela não é nem muito isso, nem muito aquilo, nem muito... Então, ela tem um perfil de estereótipo empresarial e ela usa por trás uma IA generativa treinada com os dados do SEBRAE. Então, você pergunta, eu gostaria de abrir uma empresa. Ela vai te questionar, que tipo de empresa? Ah, eu gostaria de abrir uma empresa no segmento de agronegócio. Ah, ok. Então, a tendência do agronegócio é essa, os caminhos são esses. Procura o SEBRAE para isso. Ela te dá uma direção... Mas ela está em qual plataforma? No site? Hoje, ela está sendo testada em agências e salas do empreendedor aqui da região de Florianópolis e Itajaí. Mas em totem? Em totem, computador. Totem, a gente vai botar em uma próxima etapa, mas ela está sendo utilizada em uma plataforma computacional, computador mesmo. E em eventos, os grandes eventos do SEBRAE. Então, no ano passado, nós apresentamos a Liz no evento do HJ 2023. Esse ano tem uma agenda extensa para experimentação. e ela está em uma fase de construção e experimentação. Então, ela está sendo testada, de fato. Porque, lembra que eu comentei, né? A IA não pode ser largada assim, não. Ela precisa ser curada, né? A gente diz curadoria da IA. E ela está nessa fase de curadoria. A gente utiliza a máquina de IA, vamos dizer assim, né? Os algoritmos de IA no portal de Santa Catarina, que o usuário hoje pode acessar, se cadastrar e consumir. Mas não na persona do avatar. A persona do avatar é só na nossa agência mesmo e nos eventos. Você falou no bloco anterior, né, Daniela, sobre a questão da sustentabilidade, que é importante também na sua visão. Eu queria que você trouxesse, dentre essas tendências, como que a sustentabilidade está inserida na questão de inovação tecnológica. A questão do ESG veio para ficar. As pessoas como forma de comportamento. Daí eu digo assim, uma mudança social. E não são todos os países, mas o Brasil se destaca nesse aspecto, da consciência ambiental, da consciência da nossa sociedade, nos nossos aspectos de trabalho, nos aspectos do meio ambiente. Então, toda empresa hoje, em maior ou menor grau, ela tem que atender a essa tendência. Desde políticas internas. Por exemplo, se a empresa tiver uma estrutura. Ah, eu não consigo aplicar ESG no meu trato, no meu lidar com o cliente. mas você pode fazer políticas próprias, internas, que sigam esses preceitos. Então, você pode utilizar menos plástico, você pode adotar estruturas de uso do dia a dia que são ambientalmente corretas. Você pode reduzir papel, você pode fazer várias coisas. Ah, o meu negócio é voltado para o cliente externo. Então, eu preciso fortalecer a ideia de que a minha marca está associada a isso. Por exemplo, se eu sou uma confecção, eu vou oferecer ao meu cliente o quê? Produtos que são, talvez, recicláveis ou, talvez, numa moda mais adequada, os tecidos mais adequados. Biodegradáveis. Tem tecidos até que você não acredita que são feitos de resíduos. Sim, com nanotecnologia. Com nanotecnologia, exatamente. Então, isso tem que ser exposto e bem exposto, bem comunicado para o teu cliente. Essa tendência veio para ficar e eu acho que não tem volta. Vai ficar. Perfeito. Sobre o mercado de trabalho, qual que é a sua visão, Daniela? Porque, quando a gente fala em inteligência artificial, o avanço da tecnologia, tem mudanças de carreira também. Você falou até brevemente ali que as pessoas têm que se adaptar na questão da utilização. E como é que os profissionais, os talentos, podem se preparar para essa mudança, não só para 2024, como daqui para frente também, para estarem nessa vitrine e preparados para ingressar nesse mercado novo? A gente tem algumas questões para serem consideradas nessa questão de trabalho. Primeiro, alguns itens a serem considerados. Primeiro, a gente está saindo de quatro anos de pandemia. Ou seja, tem muitos jovens que estão entrando no mercado de trabalho já com uma nova visão de mundo e já não aceitam determinados padrões de comportamento de mercado. Então, aquele conceito de que eu vou fazer uma carreira, isso já meio que caiu. eu posso fazer várias carreiras durante a minha jornada profissional. Até porque a gente sabe pela longevidade das pessoas que você vai ter muito tempo trabalhando. Então, você pode mudar de ideia. Não tem problema. Você vai construir uma carreira em determinada área, de repente muda para outra. Isso é uma tendência por conta desse movimento jovem que entra no mercado de trabalho. Outra questão, flexibilidade. É um ponto muito delicado para as empresas. Como conciliar a flexibilidade com produtividade? Essa é uma equação que os empresários precisam se antenar. Precisam estar alertas. Eu tenho que, nos meus processos produtivos, nos meus processos internos, ajustar a minha rotina para saber que o meu funcionário vai ser produtivo em casa. E está tudo certo. E ele vai poder trabalhar home office. Então, é uma questão que é uma tendência também. O comportamento das pessoas mudou. E por conta disso, o híbrido, nem digo home office porque as pessoas também têm necessidade de contato. Mas o híbrido veio para ficar, é tendência, já não diria nem tendência, é um fato. A mão de obra que está vindo para o mercado de trabalho hoje, a mão de obra jovem, ela já não aceita determinados modelos de trabalho e ela tem muito mais flexibilidade de mudar de carreira. Então, o empresário que tem um negócio que precisa de mão de obra, ele tem que se adequar a isso. Seja a lanchonete, seja uma empresa de tecnologia, seja uma empresa de moda, seja uma empresa metal mecânica ou até o mecânico da esquina. Ele vai ter que se adequar a esse contexto novo. Não só por questão da atração de talentos, como também o próprio, na outra ponto, o hábito de consumo mudou também. É diferente? Isso até faz parte de um levantamento do Sebrae também. O hábito de consumo mudou. As pessoas consomem consciente, isso por conta da tendência, inclusive, do SG, que obviamente veio para ficar e está aí. Elas consomem consciente. Não deixaram de consumir. Se você for olhar os dados do Natal, do comércio, foi um ano muito bom. Houveram muitas vendas. Mas as pessoas consumiram de uma forma mais consciente. Até porque a gente também teve, acho que, lições aprendidas com relação ao endividamento das pessoas. Então, tem uma grande parcela da população endividada. E, por isso, há escolhas a serem feitas em relação ao consumo. E você, obviamente, vai se aproximar de marcas que tenham empatia com aquela tua dor. Perfeito. Antes das suas considerações finais, a gente já está na reta do final do programa aí, a gente quer chamar para participar junto com a gente aqui, dando a sua contribuição, o professor Jorge Dousan, trazendo aí a sua análise deste tema das tendências para 2024. Jorge, é contigo. Olá. Minhas abordagens de projetos sempre consideraram a capacidade de olhar à frente. Já parou para pensar sobre isso? Se você pensar em fazer um jantar, imediatamente você permite visualizar ele pronto. Como vai ser servido, para quantas pessoas. Essa visualização seria a capacidade de projetar. Você projetou o jantar, visualizou ele lá na frente, antecipou várias demandas para dar conta de executar ele. Essa noção é fundamental para todos aqueles que buscam inovar e prosperar os negócios. Se você está pensando em inovar nesse novo ciclo, este é o momento ideal para entender a importância de visualizar possíveis cenários e estar à frente das mudanças. Vamos começar destacando a relevância de compreender as tendências para quem almeja a inovação. Em um mundo em constante evolução, a capacidade de antecipar e adaptar-se às mudanças é crucial para o sucesso nos negócios. As tendências não apenas indicam para onde o mercado está se movendo, mas também oferecem oportunidades valiosas para gestores e empreendedores se destacarem. Ao olhar para as tendências que impactam a gestão de empresas, destacamos a transformação digital como um pilar essencial. A adoção de tecnologias inovadoras não apenas otimiza processos, mas também impulsiona a eficiência e a competitividade. compreender e abraçar essa tendência é essencial para líderes que desejam posicionar suas empresas na vanguarda do mercado. A transformação digital não se limita apenas às operações. Ela redefine a forma como as empresas se conectam com clientes, parceiros e colaboradores. Outra tendência que vem impactando os gestores de negócios é a adaptação ao trabalho remoto. Comportamento que se potencializou na pandemia. Esta tendência considera as equipes dispersas geograficamente e provoca os líderes a desenvolverem novas habilidades para garantir a colaboração efetiva, a comunicação clara e a manutenção de uma cultura organizacional coesa. A compreensão das tendências não é exclusiva do setor privado. Ela também desempenha um papel crucial na gestão pública. Em um mundo em constante mudança, os líderes governamentais precisam adotar abordagens inovadoras para enfrentar desafios e atender às crescentes expectativas da sociedade. Compreender as tendências é uma estratégia fundamental para gestores de empresas privadas e públicas que buscam inovar neste novo ciclo. Seja na transformação digital, na gestão remota de equipes ou na promoção da sustentabilidade, as tendências oferecem insights valiosos para guiar as estratégias e impulsionar o sucesso. Lembre-se, o conhecimento e a adaptabilidade são os melhores aliados na busca pela inovação e pelo sucesso do orador. Se pudermos fechar com uma dica, exercite a capacidade de visualizar as coisas prontas. Se você está em um problema e tem que resolvê-lo, invista em soluções inovadoras. Mas antes, execute. Projete. Monte um esquema, um desenho, um plano e o coloque lá na data de entrega. Como essa data certamente está lá no cenário à frente, considere todos os cenários que podem se concretizar nessa data. Mike Baxter, uma referência em projeto, vai falar que em todo projeto precisamos considerar o olhar para a política, economia, sociedade e tecnologia. Isto é, Se você está em um projeto que será entregue final deste ano, precisa considerar o cenário político, econômico, social e tecnológico lá do final do ano. Considere as eleições municipais como exemplo. Construa as tendências dos possíveis eleitos. Certamente, o perfil dos novos gestores públicos impactarão no seu projeto. Lembre, projetar está diretamente ligado com a capacidade de entender e atender tendências. Até a próxima! Obrigado, Jorge. Já na reta final, então, Daniela, suas considerações finais, se quiser deixar algum recado, algum contato do Sebrae também, já quero agradecer de antemão a sua participação aqui e você fica à vontade para as suas considerações. Eu agradeço muito a oportunidade, é sempre um prazer falar sobre tendências, tecnologia e inovação, minha paixão. Faço o convite a todos que acesse o site do Sebrae, Santa Catarina, sebrae.sc e que também utilize os serviços do Sebrae. Nós temos cursos gratuitos, nós temos consultorias, online, inclusive, utilizando as plataformas. Se não tem uma localidade onde a gente tem uma agência ou uma sala do empreendedor, você pode acessar o portal e fazer uma consultoria ali mesmo, gratuita, ou até mesmo remunerada se você achar que aquilo é significativo para você. Então, acesse o portal, utilize, conheça os programas. Existem muitos programas valorosos que podem auxiliar a sua rotina na vida empresarial. Então, não conte com a gente porque até o IEF. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Daniela. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri